Várias atrações e vários estilos também, lembramos que tem o forró, o menino acordeon, muito bolero, tem a nossa querida Leme House também, faz parte da nossa casa, a Nubia Faro e muitos outros. Então, convite aí para todo mundo, vamos só ouvir mais um trechinho aí, só para a gente devolver para a Priscila, porque o som é bacana mesmo, vamos lá. Está chovendo a gente, não é bem? Está vixada. Viva Irinaldo do Bandolim, o nosso mestre, o mestre do choro em Sergipe, e essa festa será em homenagem a ele. É isso aí, gente, muito obrigada por respeito para todo mundo, Priscila, é com você. Que legal, chegue. E aí, gente, muito obrigado. E aí, gente.